Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões e hoje vamos fazer primeiras impressões de alguns dos produtos ainda do haul de compras que eu fiz em maio, que eu vou pôr aqui entretanto já fiz o primeiro vídeo de primeiras impressões com alguns dos produtos e como eu comprei muita coisa, hoje estamos aqui para fazer o segundo vídeo de primeiras impressões e ainda assim não consigo testar tudo o que comprei mas hoje testamos aqui a Wild Child da Col & Pop testamos a nova base da Yves Saint Laurent, aliás a Tuché Clá mas reformulada da Yves Saint Laurent testamos o Concealer da Giorgio Armani que é o Powder Fabric que é este aqui testamos também máscara de portanas Nars Climax e mais alguns Michelin portanto, obviamente hoje vou experimentar estes produtos aqui convosco pela primeira vez dar-vos a minha opinião assim inicial e vamos obviamente fazer esta maquilhagem em conjunto portanto, o vídeo 2 vai ser isto, por isso vamos começar bem, o cabelo está apanhado, já estou mais próxima eu sei que vão ser hoje já perguntas em relação ao cabelo então é assim, eu fui fazer este cabelo à hora de almoço mas fiz esta mudança há 4 horas e ainda não vi ninguém portanto, entre aspas, vocês são os primeiros a verem este cabelo portanto, claramente vocês conseguem perceber que eu dei um grande acorde pá, eu já estava a precisar de cortar eu estava com o cabelo enorme e estava a precisar de um grande acorde portanto, cortei por aqui e fiz aquelas nutrições da Kerastase fuso e odose, sabem? e fiz, portanto, o aclaramento o cabeleireiro chama Sacoa Day Spy em que era cabelo, é aqui perto da minha casa e eu já tinha visto algumas blogazinhas lá atenção, eu paguei por tudo preço normal e estou mesmo a dizer que adorei o cabeleireiro e acho que vai ser para já para já, não durante muito tempo espero eu o meu cabeleireiro porque eu adorei eles basicamente fizeram então eu pedi para fazer o aclareamento com cera da abelha e então eu fiz, sei lá fiz umas mechas mais claras em todo o cabelo mas mantive a minha cor a minha cor, base, não é? e fiz, portanto, algumas mechas mais claras e pedi para fazer principalmente aqui à volta do rosto que é uma tendência que eu tenho visto muito principalmente lá fora que é umas madeixas mais claras ao pé do rosto que se chama framing que é, portanto, fazer tipo uma moldura ao rosto que eu adorei nas pessoas que vi de lá de fora foram algumas youtubers até que eu vi e bloggers, etc e adorei e então pensei quando for fazer umas luzes para o verão que eu já andava alineado a fazer isto há um tempo vou pedir para fazer o framing eu no final já vos mostro melhor mas pronto basicamente foi isso que eu fiz eu gosto muito eu gosto muito a cor mantém-se mas as mechas que estão mais claras porque se eu fizer assim vocês veem que é a minha cor mas a mistura das mechas mais claras com o brilho com o que ele ficou da hidratação fuso e odose tudo eu estou muito satisfeita e o vídeo eu não tenho nada a ver com o cabelo mas pronto como é o primeiro vídeo vocês vão ver com o cabelo cortado por acaso não sei se vai ser o primeiro vídeo mas o vídeo de hoje é primeiras impressões então vamos continuar com primeiras impressões e mesmo assim eu estou a ver ali um monte de produtos que têm que ser testados ainda mas vamos com a calma então hoje vamos experimentar esta base que entretanto eu não vos mostrei que tenho nova que é a nova do Checlar da Isson Lorraine que foi formulada e tem um packaging novo então esta é a Hydrating Longwear Glow Breathable Medium Foundation Holiday Hydration e então ela vem ai ela vem assim que é então a nova eu a antiga a antiga do Checlar eu não gostava mas vamos ver se esta nova eu gosto porque ela tem todo o ar maravilhoso e vamos testar mais alguns produtos novos portanto como paleta de sombras vamos utilizar a Wildchild da Colourpop portanto da outra vez eu utilizei a Boudoir Noir e hoje vamos fazer um look com estas cores da Wildchild vou tentar também utilizar a sombra individual da Colourpop Mycelium com a Christy a máscara da Nars e o lápis da Colourpop e vou ver o que é que eu consigo mais introduzir aqui de primeiras impressões vamos começar com a base que então promete ser de cobertura média respirável de longa duração com um glow hydrating e diz que é SPF 22 PA++ o meu tom é o 45 isto na verdade é suposto ser o meu tom com o autobronzeador e vocês estão a ver que eu estou sem autobronzeador o meu tom normal na Eve Solar costuma ser o B30 que eu tenho a Fusion Ink e tenho no 30 e é mesmo o meu tom sem autobronzeador pronto esta 45 é suposto ser o meu tom ela diz aqui também que tem de ser agitada portanto vou agitá-la eu não sei como é que ela vem por acaso ok vem com pump vou agitar e vamos então experimentar a base ela parece-me ser bastante líquida acho que vocês conseguiram inicialmente pus dois pumps e vamos ver o que é que acontece o packaging é lindo meu Deus vou fazer de um lado esponja e do outro pincel bem inicialmente estamos a ver que claramente está mais escuro que eu obviamente mas tem uma boa cobertura assim logo assim de repente é uma média mas a base não estica muito portanto eu já utilizei praticamente os dois pumps só com metade da aplicação no rosto e estou a usar pincel normalmente o que nos come mais produto é até a esponja e não propriamente o pincel mas ele pronto não é o pincel que me está a comer o produto eu acho que é mesmo o produto que não estica muito porque estes dois pumps sabem que são dois pumps pequenos mas estes dois pumps vão à vida muito rápido gosto muito é luminosa mas não é demais não é tipo aquele glow viscoso sabe é um luminoso saudável fixe eu acho que ainda assim prefiro o lado do pincel não sei porquê digam-me qual é que é o lado que vocês preferem obviamente este lado tem mais cobertura do que este porque a esponja comeu bastante produto e eu usei exatamente o mesmo portanto dois pumps para cada lado mas claro que deste lado ficou com um bocadinho mais cobertura do que deste temos um concealer novo para experimentar que eu não vos disse um concealer da Armani vocês já sabem que o Lumina Silk é um dos meus favoritos mas agora tenho para experimentar o Power Fabric eu também tenho portanto eu tenho o concealer e a base Lumina Silk e tenho também a base Power Fabric então agora temos aqui o concealer Power Fabric para experimentar o meu tom é o tom 4 e ele vem assim ele promete ser fino de alta cobertura e com um acabamento veludo mate que parece-me muito bem portanto é suposto ele cobrir tudo mas ser fininho e é porque ele é muito líquido ficar mate fixo de longa duração mas não se sentir portanto ser uma camada muito fininha na pele e portanto as minhas expectativas são muito elevadas acho que pus um bocadinho demais ele é suposto de ter alta cobertura e eu estou a masticar um bocado portanto vá vamos com calma e vou espalhar com a Beauty Blender ok ele tem imensa cor se calhar apliquei um bocadinho demais e daí não ele é mesmo fininho eu gosto claramente fica com um aspecto mate principalmente se formos a comparar com o Lumina Silk Concealer mas é muito bom gosto mesmo do aspecto com que fica acho que no entanto para quem tiver uma pele aqui à volta dos olhos um bocadinho mais seca ou com linhas de expressão ou se calhar a pele mais madura se calhar não vai ser tão forgiving por exemplo Lumina Silk que eu acho que é muito forgiving e muito hidratante e muito quase que se molda às vossas linhas de expressão sabem este aqui eu não sinto que vai ser assim eu sinto que se calhar com uma pele mais jovem ou que tem esta zona muito limpa eu acho que ele é muito bom porque ele cobre bem e fica com um aspecto mate mas é imperceptível fininho imperceptível uma coisa mate com alta cobertura e imperceptível é difícil normalmente isto acontece quando as texturas são mais espessas portanto estou muito surpreendida uau a Armani tem produtos de pele mesmo bons a sério eu não sei porque é que eu demorei tanto tempo a experimentar quer dizer a Lumina Silk eu já uso há muitos anos e a Power Fabric eu também já uso para a A3 mas tudo o resto eu tenho resistido e é uma parvoíce porque claramente eu adoro os produtos de pele deles portanto vou terminar o rosto num instante e já passamos para testar o que é novo que é neste caso os produtos de olhos isto tapa tão bem oh my god assim não é ele também espalha muito bem oh meu Deus eu estou fã do concealer oh god oh god ok vou fazer o resto do rosto num instante e já passamos para os olhos vou utilizar Solid Hand de Chanel vou utilizar One Heck of a Blot Lori Gell and Gilded Honey e o Doe da Elf para o meu rosto e já passamos para os olhos porque de resto em termos de produtos de rosto eu não tenho absolutamente mais nada novo portanto vamos acelerar isto aqui no instante e eu já vou aparecer com o rosto feito e passamos para os olhos bem já fiz o rosto já fiz as sobrancelhas usei o brow freeze of course e um bocadinho deste brow slim da L'Oreal Maybelline Maybelline e então vamos começar com a nossa Wild Child o que é que eu sei? sei que quero usar o único glitter prensado que eu acho que este é um glitter prensado se não estou em erro que é o tom de lache esse que é o do meio vou começar provavelmente por pôr este Ground Chew este aqui mesmo na arcada e depois para desvanecer até à sobrancelha portanto arcada mesmo dentro este e para desvanecer até à sobrancelha este mais claro então o que nós vamos fazer o que eu vou fazer neste caso então vai ser pôr este um hard to get no canto externo e depois vou pôr em toda a pálpebra este fierce e vou pôr o glitter por cima porque o glitter fica mais ou menos assim como está aqui este de cima portanto já vai ser isso que eu vou fazer ok agora vou pôr o tom fierce eu estou a adorar estes tons esta paleta é tão opá é mesmo warm todos estes tons são tão bonitos tão quentes muito chocolate sabem muito chocolate caramelo muito apetitosos tons apetitosos mas é verdade pá que lindos estes tons todos adoro so pretty já viram ai estou apaixonada vou passar aqui só com o pincel na junção e depois vou pôr o glitter por cima ainda por cima esta paleta pá pronto as fórmulas do color pop já são maravilhosas e fáceis de trabalhar mas esta especialmente claro provavelmente tem a ver com as cores porque estas cores normalmente são muito fáceis de trabalhar são os neutros mas estas cores estão a ser extremamente fáceis de trabalhar tão bonito meu Deus que bonito uau that's pretty oh that's so pretty sabem qual é que é o problema é que eu acho que vocês não vão conseguir ver eu tenho que apagar uma luz eu acho que só com uma luz vocês conseguem perceber mais ou menos can you see as câmaras nunca fazem justiça estes brilhos maravilhosos esperem se eu apagar os dois se calhar vocês conseguem ver não agora vocês não veem nada bem pera ok eu às vezes isto é eu queria mesmo que vocês experienciassem este brilho lindo isto é sem este olho e este é com só que ele tem mesmo muita dimensão cara a cara juro-vos só que claro estas luzes apagam tudo vou fazer o outro lado e vai ficar muito bem com este lápis dentro da linha d'água porque é tipo um castanho avermelhado quente loving it bem vou pôr um bocadinho de iluminador o iluminador que pus no rosto que foi o da Laura Gallop que é dourado vou pôr um bocadinho no canto interno e vou pôr o lápis Red Rock o gel cream gel liner da Colourpop no tom Red Rock vou pôr dentro da minha linha d'água porque acho que vai ficar muito bem porque a brincar a brincar isto são castanhos sim mas são castanhos quentes avermelhados fogosos sabem não são aqueles castanhos acinzentados apagados sabem portanto tem um tem um quente em vez de um frio portanto acho que vai ficar muito bem com o vermelho que é obviamente uma cor muito quente it's the hottest of them all vou puxar um bocadinho deste well deixar ele aqui para fora sabem que eu gosto sempre de uma transição do que propriamente acabar simplesmente a cor acho que não fica nada natural quando simplesmente a cor termina na linha d'água sabe claro que às vezes há looks em que é mesmo para ser assim mas sei lá eu acho que a coisa fica a mais coesa eu gosto que caja este nem sei bem explicar o que é que eu quero well vou pôr a cor da arcada à primeira ou não é a mais clara é a mesmo da arcada e vou espalhar aqui com esta com esta elena neste caso e agora é que vou com a cor mais clarinha das arcadas portanto o spotted que foi aquela que eu espalhei até cá acima é que vou aqui dar uma uniãozita os meus olhos estão on fire e eu estou a gostar não vou usar a mais cílian porque eu acho que isto não se vai enquadrar em lado nenhum posso tentar pôr um bocadinho no canto interno por cima do dourado mas acho que nem vai ter propriamente leitura porque isto é mais uma top coat de glitters e pronto acho que não vai ter muita leitura aqui mas vou pôr aqui um bocadinho tem uns glitterzinhos muito bonitos que tendo em conta ao sítio onde é fica muito bem mas não tem a leitura que eu gostaria que tivesse vou ficar um bocadinho mais até com o dedinho ok vamos experimentar a mais crepestanas NARS Climax Extreme Mascara que traz esta escova gigante e uma fórmula bastante molhada devo confessar que me assusta um bocadinho vocês sabem que eu adoro uma fórmula um bocadinho mais pó seca pó espessa pó pastosa do que propriamente uma fórmula tão liquida tão molhada mas pronto é apenas primeiras impressões vamos ter isso em consideração obviamente que quanto mais eu utilizar esta máscara e mais ela secar melhor eu vou conseguir perceber como é que eu gosto dela e se gosto ou não dela ainda não estou fã que é uma desilusão porque eu estava à espera de ficar fã logo mas acho que ainda está muito molhada está-me a colar um bocado as pestanas e estou a aplicar muito produto e está mesmo muito, 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 muito molhada e peixeira-me que esta vai ser daquelas máscaras que quando se secar eu vou ter uma opinião completamente diferente ou não mas para já não estou a amar também não é não gosto gosto dá imenso volume e tal e tal e tal mas está muito molhada para mim eu realmente sou uma daquelas pessoas que adoram a máscara de pestanas mais pastosa porque dá-me imenso controle sobre a quantidade que estou a aplicar e se estou a colar ou não as pestanas e eu assim não consigo controlar muito bem é muito fácil como vem muito produto e está muito molhada é muito fácil colar as pestanas umas nas outras e isso eu não adoro vou aplicar no outro olho e já vamos terminar com um batom que não será novo provavelmente mas só para terminar o look sabem o que é que é giro é que agora apliquei a segunda camada mas deixei a escova cá fora para o que estava na escova secar um bocado e a própria da máscara da primeira camada já estava mais seca e de repente a segunda camada eu já estou a amar a diferença que faz aplicar uma máscara que esteja um bocadinho mais seca olhem lá como as pestanas estão lindas eu pelo menos estou a achá-las muito bonitas enormes pretas volmosas grandes acho que tem todo o potencial para quando seca um bocadinho mais ser das minhas favoritas sem dúvida e pronto este vídeo espero que tenham gostado eu estou apaixonada por este look é mesmo aquele look quente chocolate bronze que eu adoro adorei os produtos todos a base é maravilhosa estou a gostar muito do aspecto da minha pele ela está luminosa mas não está demasiado luminosa é um luminoso muito natural eu não diria sequer que é glowy é só luminoso eu diria que é uma assinada luminosa para ela estar bonita está tapada e supostamente é de longa duração vamos ver o concealer é bastante mate sim mas é muito muito fino e tendo em conta o quão mate e o quanto cobra o quão mate é e a quanta cobertura tem é extremamente fino e muito confortável é provadíssima a base também assim de repente a paleta paleta linda o glitter é absolutamente perfeito estes tons lá está são tons chocolate quentes que era o que eu estava a dizer há bocado são chocolates quentes que dão uma profundidade e uma são apetitosos sabe não é aquele chocolate acinzentado boring é um quente é um chocolate quente caramelo muito muito bonito portanto a paleta estou a adorar as cores espalharam-se todas com uma facilidade descomunal o lápis também é muito muito bonito e o que é que eu tenho mais de novo esta é a My Cile não dá para experimentar muito bem ai meu Deus estou a partir está aprovado meu look estou muito satisfeita com este look final e espero que vocês tenham gostado do vídeo obviamente quero saber em baixo nos comentários qual destes produtos vos pareceu o melhor ah a máscara de pestanas a máscara de pestanas lá está eu acho que ela quando estiver mais seca tem o potencial para ser das minhas máscaras de pestanas favoritas de sempre porque a segunda camada em que já estava a máscara cá portanto a escova cá fora há muito tempo e a própria da máscara que estava nas pestanas já estava mais seca eu já achei a segunda camada muito mais fácil de construir e muito mais bonita do que a primeira portanto a máscara de pestanas é um daqueles produtos que eu vou ter que vos dar o feedback de novo daqui a uns tempos mas no geral está tudo mega aprovado foi tudo muito bem sucedido e quero muito em baixo saber nos comentários qual é que foi destes produtos que vocês mais gostaram gostaram da paleta gostaram da maquilhagem eu estou a adorar estes tons espero muito tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para ter ao canal e até ao próximo vídeo e aí 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 e aí